Oi galera fala aí pessoal beleza tamo aqui ó de novo aqui falando rapidamente né essa semana dia 20 de março então se você tá vendo aí o bitcone de conta disparando né dizem até que agora vai para um milhão né mas vamos lá como é que nós estamos aqui nós estamos a lembra lá do último vídeo 300 dólar que 386 dólares ele ficou aqui nós aqui ó ele ficou aqui ó eu tô com 21 por cento de lucro e dando 62 dólares de lucro né as outras chique com as outras pequenininha lá eu não estava falando agora vamos falar né vamos falar o seguinte é não não estou comprando o que vai acontecer o seguinte é não é não é recomendação de compra nem de venda que esse canal só o que que nós estamos fazendo toma aqui com o bitcone tá disparando e vai chegar um ponto vai ficar muito caro e as pessoas vão começar a querer comprar ethereum né eu tenho tá tudo negativo aqui porque foi um ano de pancada né um ano de pancada essas outras que que nós vamos fazer guarda elas né eu não vou comprar agora não né porque eu tenho que pegar a onda do bitcone que elas não estão subindo como bitcone tá subindo as outras não talvez por causa daquele negócio do tecnologia excesso de dinheiro só quando tem excesso de dinheiro que o pessoal começa a investir nas chique com isso é isso e mais ou menos que tá acontecendo então guarda essa aqui porque uma hora vai ter o excesso de dinheiro arrastado pelo bitcone no mundo as pessoas vão querer investir em outras coisas tá 28 mil dólares você quer dólares e 600 já mudou aí muda automaticamente né atualizando aí então as pessoas vão querer comprar essas outras pequenininha aí sim aí que a gente você já tem um pouquinho de reserva pequenininha né E aí a gente consegue ver aqui a minha maior posição eu gosto mais dessa aqui que eu tenho 216 moedinha dessa aí que o elo mosk né gosta dela vamos ver então como é que ficou aqui o nosso gráfico e pronto então o nosso gráfico assim ó no hoje mesmo simples só para ver as barrinha para frente para trás né então aqui janeiro 2002 um ano atrás né pouco mais de um ano atrás ele vai só dessa no lateral tá ficou lá a mesma coisa lá aquele tempo todo então quando chegou aqui a janeiro 2023 ele começou a que pegou aqui ó 100 dólares e ele começou a subir passou os 200 dólares 250 já vai em 386 dólares aí já esperando o o mês não acabou ainda então quando acabar eu elimino uma dessas barras de sol mesmo que você quer mês a mês estou aí que o negócio realmente cresce realmente é possível e a gente conseguir essa lancha do velho Oi galera eu tô aqui no Rio São Francisco Olá tudo bem é estudar para a prova de mestre amador mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros nós temos aqui um curso completo online de mestre amador mestre amador habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas da costa